Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje é segunda-feira. Como foi seu final de semana? Foi bom? Brincou muito? Se divertiu com a sua família? Muito bem. Vamos fazer a nossa oração, falar com o Papai do Céu. Vamos juntar nossas mãozinhas? Vamos lá com a Tia Laine. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias. Amém! Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, tem risada. Se você está contente, tem risada. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, tem risada. Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva. Viva! A letrinha de linguagem, a gente trabalhou essa letrinha lá no início do ano. É a letrinha P. Vamos falar com a tia Elaine? P. P. De pipoca, de pirulito, de pescoço. Então, a tia trouxe aqui pipocas das palavras. Aqui tem o saquinho de pipoca e aqui está cheio de pipoquinhas que são palavras que começam com a letrinha P. Vamos ver algumas palavrinhas com a tia e a tia quer que vocês participem aí de casa também. A tia fala palavrinha, a gente vai ver com que letrinha e vocês repetem com a tia o nome da palavra, tá bom? Vamos todos juntos participar. Vamos ver as palavrinhas que tem na nossa pipoca. Vocês gostam de pipoca? É uma delícia a pipoca. Vamos começar, vamos lá. A primeira palavrinha que vai estar aqui. Vamos procurar... A primeira palavrinha vai ser pipoca. Pipoca. Começa com a letrinha P. Pipoca. Repete com a tia. Pipoca. Muito bem. A primeira palavrinha. Vamos ver a próxima. A próxima palavrinha vai ser... A pipoca quer cair. Pão. Repete com a tia. Pão. Pão. Começa com a letrinha P. Vamos ver outra palavrinha. Essa pipoquinha que já caiu duas vezes. A tia pegou ela. Vamos ver. Eita, vocês gostam. Pirulito. 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 Começa com a letrinha P. Muito bem. Vamos para a próxima pipoca. Próxima pipoca vai ser... Pera. Repete com a tia. A tia quer ouvir vocês. Pera. Pera. Começa com a letrinha P. P de pera. Muito bem. E a última palavrinha vai ser... Pipa. Pipa. Começa com a letrinha P. Então, a gente viu aqui as palavrinhas que começam com a letrinha P. Agora, vamos fazer a nossa atividade. Vamos juntos. Aperta pause. Pega o seu estojo. Atividade em folha. E quando voltar, você aperta play para a gente começar. Pegar a atividade. Vamos começar. Ligue as figuras a seus nomes. Aí tem pipa, pipoca, pão e pera. Ao lado tem pipoca, pera, pipa e pão. Então, você vai ligar essas figuras aos seus nomes. Presta atenção, tá bom? Circule os desenhos que começam com a letrinha P. P. P de quê? P de picolé, P de pirulito, P de pião. Olha quanta coisa com a letrinha P. P de papai. Então, a gente vai circular, tá bom? Essas figuras que começam com a letrinha P. Na nossa aulinha, a gente assistiu um vídeo falando sobre três animais que fazem parte do filme que o Luca assistiu no cinema. Não foi um filme, o Luca? Não foi um filme, o Luca? Não foi um filme, o Luca? Mar da Cascar. Ah, é mesmo? Esses animais vivem na floresta, na selva. Eles são animais domésticos? São animais selvagens. A gente tem que cuidar da natureza. Se a gente queimar as florestas, onde é que esses animais vão viver? Como é que eles vão sobreviver? Porque eles de lá tiram também os alimentos deles. As frutas, as folhinhas que eles se alimentam. Então, a gente tem que cuidar. Cuidar do quê? Do meio ambiente. Das florestas, não podemos queimar. Muito bem, Luca. A nossa atividade de hoje vai ser no livro. Então, você aperta a pausa. Vai pegar o seu livro, a tesoura, a cola, que a gente vai trabalhar com coordenação. Vai fazer umas dobraduras, tá bom? E quando voltar, você aperta a play. Então, pega esses materiais, tá bom? E o seu estojo. No final do livro, você vai pedir pra mamãe recortar pra vocês essa partezinha aqui, ó. Onde tem a zebra, deixa eu ter ajeito aqui o livro. A zebra e a girafa. Então, a gente vai utilizar esse daqui, tá bom? Aí vocês recortam, pedem ajuda. E a gente vai fazer a dobradura. Pegaram os materiais? Então, vamos começar. A nossa tarefinha vai ser no livro, na página 27. Então, pede ajuda a um adulto. Vamos começar, Luca? Vamos! Vamos lá! No outro dia, na escola, estávamos felizes e conversando sobre o filme que havíamos visto no dia anterior. Então, nossa professora nos explicou que eles são animais selvagens e que seu habitat é a floresta. Então, nós refletimos sobre o que ela falou e concluímos que o ser humano não deve destruir o meio ambiente. Devemos proteger os animais. Muito bem! Devemos proteger os animais. Vamos lá! Você e seus amigos assistiram a um vídeo sobre os animais selvagens e ficaram sabendo como e onde vivem. Você ficou com medo de algum deles? E aí? A gente viu aqueles três animazinhos. Vocês ficaram com medo deles? Muito bem! Vamos continuar! Na página de recorte, você encontrará a zebra e a girafa. Recorte, monte e cole-as na floresta. Você vai fazer a dobradura. Tem lá o nomezinho explicando onde é que você vai dobrar. Você vai colar na floresta, tá bom? O seu livro que tem aí. Depois, dê um nome para a floresta e escreva-o no espaço indicado. Então, você pensa um pouquinho. Como é que você quer que se chama a sua floresta? E ali você dá um nome, tá bom? Porque a Alain quer ver lá no grupo depois do Jardim 1. Essa foi a nossa atividade de artes visuais. E eu quero ver como ficou os bichinhos de vocês na floresta, tá bom? Tia Alain, eu desejo a você um ótimo dia. Fiquem com Deus. Super beijos. E até amanhã, se Deus quiser. Aqui é a Alain está aguardando vocês aqui, tá bom?